Mas é porque quanto mais diversa é a sua força de trabalho, mais criativa, mais repertórios para resolver problemas, mais multiculturalismo, né? Isso é muito rico. Então, se eu só tenho iguais, né? Todos com a mesma carinha, com a mesma roupa, com o mesmo background educacional, cultural, a empresa fica na mismice. Então, tudo isso, um conselho tem um olhar mais sistêmico, né? Mais global, para poder ajudar o CEO, os fundadores de uma empresa, para ela, enfim, ela corrigir desvios de conduta, que gerir uma empresa é um processo muito complexo, precisa de muitas inteligências envolvidas. Muito bom, muito bom. Gente, isso vai dar um corte para o podcast. Sensacional. É, Silvina, digamos que uma pessoa está pensando em abrir uma empresa hoje no Brasil. Quais são os primeiros passos? Bom, eu não sei se ela já definiu. Vamos dizer que ela não definiu ainda com o que ela quer trabalhar. Porque tem gente que fala, ah, eu quero abrir uma empresa. O que eu abro? Ai. É comum. E aí, eu sempre digo, olha, se eu descobrir a galinha dos ovos de ouro, eu que abro, não vou te dizer. Mas, assim, a primeira coisa é você olhar para dentro de você. O que você é muito bom? O que você adora fazer? O que você perde a hora fazendo? É, normalmente, isso que você faz muito bem, que às vezes as pessoas te pedem para fazer, pode ser uma coisa que você vai ser muito bom como empreendedor. E, às vezes, são coisas que não precisa ser, oh, eu sou engenheiro e construo pontes. Não. Por exemplo, tem um programa de televisão da Marie Kondo, né? Ela organiza armários. Mas ela faz muito bem. E isso virou um negócio. Então, às vezes, ou é na culinária, ou é num artesanato, ou é que você é muito bom negociador, e aí você pode ter uma empresa de representação comercial. Mas é muito importante você olhar para dentro e ver onde você é muito bom, e o que você gosta. Aí, depois, com o seu talento, você pode dizer... Aí você olha para fora. O que o mundo está precisando? O que a sociedade está precisando? Que esse meu talento agregaria muito valor. O que hoje não está funcionando bem, ou poderia funcionar melhor, ou com mais conveniência, ou porque isso já funciona muito bem, mas a pessoa quer receber isso em casa? O que hoje é muito comum. E aí é muito interessante pesquisar sites de tendências, que tem muita coisa paga, mas tem coisa gratuita. Para onde o mundo está andando? E aí, por exemplo, nos sites de tendências, você vai descobrir isso, que as pessoas hoje querem tudo em casa. Então, elas também investem muito na casa delas, porque é o lugar onde elas passam mais tempo. As pessoas 50 a mais hoje não são as 50 a mais de 30 anos atrás, 20. Elas querem viajar, elas querem namorar, etc, etc. As pessoas estão com um olhar mais do autoconhecimento, elas querem se conhecer mais. Nossa, quantas oportunidades, hein? Tudo isso gera oportunidades de negócios muito legais. Muito bom, muito bom. Agora, eu sempre faço essa ponte com a escola, né? E eu percebo que, assim, a escola ainda está muito longe de ensinar determinadas competências, que talvez deveriam começar desde cedo. Aí, muita gente pensa assim, ah, matemática, por exemplo. Sim, o estudante chega à universidade, muitas vezes, sem o domínio básico dos conceitos fundamentais de matemática, que seriam lá do ensino fundamental e médio. Mas, além dessa coisa com números, eu estou percebendo que existe uma atitude empreendedora também. Eu sei que você não é do universo escolar, mas, assim, pensando em crianças e adolescentes, daria para desenvolver uma atitude empreendedora? Pode. Por exemplo, na escola ou, por exemplo, em casa? Com certeza. E não só pode, como deve, né? Falando um pouco dessa questão de números, eu acho que a escola precisa... Eu acho que isso já está acontecendo, né? Que as pessoas hoje sabem fazer... Estão estudando planejamento financeiro. Em algumas escolas, sim, mas não é geral. Que pena, porque isso, né? Como seria importante que todas as crianças tivessem isso? Bom, sobre a atitude empreendedora, né? Porque isso é uma preocupação nas escolas de empreendedorismo. Você precisa... Assim, os estudos mostram que não existe o gen que você nasce com aquele DNA que é empreendedor. Não, isso não existe. É, assim, ninguém isolou geneticamente isso. Portanto, o empreendedor se forma. E, tanto assim, que certas escolas que são consideradas de excelência em empreendedorismo têm uma taxa de empreendedores de sucesso maior do que outras. Então, o empreendedor se forma. Existe uma coisa muito importante que os pais, os professores precisam trabalhar. Que é o que a gente chama de locus de controle interno. Eu não sou psicóloga, mas eu tive que aprender isso porque isso é empreendedorismo. E isso, inclusive, se fala muito para fundadores de empresas ou pessoas de empresas familiares que querem formar os seus sucessores. Você precisa desenvolver o que a gente chama de locus de controle interno. O que é isso? Existem dois tipos de pessoas. A pessoa com locus de controle externo, ela não se sente responsável pelo que acontece na vida dela. Então, ela é aquela pessoa que se vitimiza. Ah, eu queria passar nesse concurso, mas o curso que eu fiz era fraco. Ah, mas a pessoa que corrigiu a prova não levou em conta o que eu queria dizer. Então, assim, a culpa é sempre dos outros. Isso num extremo. Isso, obviamente, é uma escala. Ninguém é totalmente uma coisa ou totalmente outra. Ou a pessoa com o locus de controle interno forte, ela chama a responsabilidade para si. E isso é uma característica fundamental. Eu diria que a característica é perigosa e é número um, mas eu diria que ela é uma boa candidata número um. É você se responsabilizar. Eu não passei porque eu estudei pouco. Então, eu vou fazer um plano de estudo. Porque acontece quando a pessoa se sente responsável pelas suas ações, ela sabe resolver os problemas. Ah, eu não passei porque eu não estudei. Então, se for uma coisa que eu fui responsável, eu vou corrigir. Eu vou fazer um plano, vou estudar mais, vou separar o horário certo para estudar. E aí, daqui a um ano, ah, se eu não passar três vezes, quer dizer que talvez isso não é minha vocação. Eu vou procurar outra coisa. Mas é sempre eu comigo. E isso é muito importante, porque você na empresa, a última coisa que você vai poder fazer é sentar e ficar reclamando da vida. Ah, perdi um cliente grande. Paciência. Não, eu vou visitar o cliente e vou dizer, poxa, tem certeza? Não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Bom, mas se ele tem liberdade de não trabalhar mais comigo, eu vou procurar outros. Ou vou mudar meu produto, vou mudar meu serviço, vou mudar meu mercado. Mas sou eu comigo mesmo. E como é que eu desenvolvo isso nas crianças? E aí, não para elas serem empreendedoras, para elas serem profissionais de sucesso, para elas terem sucesso em tudo que elas fizerem. Eu preciso expor as crianças. Tudo bem, tem a formação, tem que a criança tem que ler, tem que ter disciplina, sei lá. Aí é sua área. Aí eu não vou me meter muito. Mas o que eu diria para esses pais é exponha o seu filho à tomada de decisões. Ele vai estendendo os limites da responsabilidade dele. Ah, sei lá, põe desafios. Vai fazer uma compra sozinho, vai fazer matrícula sozinho. Ah, participa desse concurso. Vamos ver, se testa. Sei lá, esporte de competição. Tem Olimpíadas de Matemática, por exemplo, que são uma ótima. Eu acho que desenvolver esse lado do desafio de se auto-superar permanentemente é uma dessas coisas. Excelente.